Fala molecada, alegria imensa de transmitir futebol pra vocês, eu sou o Jack Leifer e ao meu lado está ele, Caio Ribeiro. E lá vamos nós pra mais um jogo cheio de emoção. Interceptação sensacional, era uma bola difícil. A marcação não chega, ele vai avançando. Ele se esticou todo pra cortar o passe. Ganhou só na bola. Jadson. Romarinho. Vai levando o futebol, sem problemas pro goleiro, bola pra fora. Jadson. 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 Renato Augusto Romarinho Entrada bem feita, só na bola Teve desvio, a arbitragem viu ali Vai levando a bola, o lance é perigoso Fechou o ângulo do cruzamento O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho Renato Augusto Olha que boa chance Vai pro gol, é gol Gol Heinel Biancucci Jadson Demerson Rafael Biancucci O professor deixou o jogo seguir E acertou, Thiago Falta a marcada, não tem vantagem não A lesão é um pouquinho mais séria E ele precisou sair Por isso o técnico mexeu no time Renato Augusto Ele se livrou da bola Apresentasso pro adversário E aí, vai levando a bola O lance é perigoso O juiz marcou a falta E o cartão não seria exagero, não Boa jogada ali atrás Não brincou em serviço Pareceu bem pra fazer o corte ali no meio Vitone Disputa intensa pela bola Rafael Já deveria ter passado a bola Sozinho, vai ser difícil Danilo Desarme feito Vitone Jadson Que roubada de bola, hein Guilherme Guilherme San Sainé Titi Titi Dance perigoso Onde é que estava o goleiro, Caio? Por favor, completamente fora de posição. Daí ficou fácil. Reine. Acaba o primeiro tempo. Dois a zero no placar. Começa o segundo tempo por aqui. Toma. O juiz viu bem a falta. O cartãozinho aí não ia ser exagero nenhum, não. Henrique. Ele apicou e é pênalti. Colocou a bola na marca do pênalti, bateu e saiu pro abraço. Simples assim. Ele treina pênalti durante a semana, Thiagão. Isso fica claro quando a oportunidade aparece no jogo. Wagner. Alta. Eles vão tocando muito bem a bola. Jackson. Que perigo! Tinha um zagueiro no meio do caminho. Falta marcada. Será que ele vai mostrar cartão pra bater um papinho? Como é que é? A alteração em andamento. O técnico não jogou a toalha. Estamos contando as faltas e aí está a estatística. Romarinho. Romarinho. Alta. Jackson. Tirou o perigo de lá. Está com preparo físico em dia. Salva a pátria, o goleirão! Wagner. Olha que perigo! Ele quase conseguiu chegar. Ele se esticou inteiro e ainda conseguiu resvalar na bola. Mas totalmente sem direção. Está aí o técnico usando o banco para tentar reagir. Maravilha de interceptação no meio. Heine. A ajuda vai chegando pela direita. A marcação chegou. Bola com a defesa agora. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Tentou forçar a jogada para cima da marcação. Saiu com o gole todo. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Já pode passar a bola. Recebeu ajuda por ali. Raul. Wendell. Johnson. Bola limpíssima roubada na defesa. Wellington. 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 Ganhou só na bola. William Barbe. A defesa saiu na hora certa. Funcionou a linha burra. O impedimento está marcado. Romarinho. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. E ele vai levando a bola para o ataque. A jogada poderia ser boa na lateral. Veio desarme. Wellington. Rafael. Wellington. E aí a zaga fica com ela. Escanteio importantíssimo. Tem que caprichar. O árbitro. O árbitro apita pela última vez. Acabou. O árbitro apita pela última vez. Cabeço. O h십 Si. O ovio. Tchau, tchau.